Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14, versículos 15 a 24 Naquele tempo um homem que estava à mesa disse a Jesus Feliz aquele que come o pão no reino de Deus Jesus respondeu, um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas Na hora do banquete mandou ser empregado dizer aos convidados Vinde, pois tudo está pronto Mas todos um a um começaram a dar desculpas O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo Peço-te que aceites minhas desculpas Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las Peço-te que aceites minhas desculpas Um terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir O empregado voltou e contou tudo ao patrão Então o dono da casa ficou muito zangado E disse ao empregado Sai depressa pelas praças e ruas da cidade Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os curchos O empregado disse, senhor o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar O patrão disse ao empregado, sai pelas estradas e atalhos E obriga as pessoas a virem aqui para que a minha casa fique cheia Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete O convite de Deus a todos nós é universal Deus quer salvar a todos, ensina a escritura E que todos cheguem ao conhecimento da verdade Deus não exclui gratuitamente quem quer que seja Ele quer incluir, chamar, aproximar Todas as pessoas sem exceção No entanto Por deliberação da sua própria vontade O senhor quis passar pelo mistério da nossa liberdade Eu posso me salvar Ou posso me perder Depende de mim Depende do uso Deste mistério terrível E ao mesmo tempo Fabuloso que é a nossa liberdade Deus quer que todos nós Sejamos abertos ao seu amor Acolhamos o seu convite Lição para o dia de hoje Identificar os convites de Deus Identificar os convites de Deus, os seus apeiros Que não são poucos Dar sempre a nossa resposta positiva Abrir-nos para ir a sua casa A festa do casamento do seu filho com a humanidade Ir ao encontro daquilo que Deus espera de cada um de nós Uma outra versão dessa parábola Diz que depois O dono da festa foi verificar Se todos estavam vestidos adequadamente Sabemos que isso foi entendido Para nós descobrirmos o valor da veste batismal A disposição para a vida nova Que o senhor quer de todos nós É um apelo muito forte, muito exigente As nossas consciências E a nossa capacidade de decidir Segundo o plano de Deus em nossa vida Queremos sim Pedir as graças do senhor Para sermos fiéis Ao seu apelo O seu chamado Que toca na nossa liberdade E ao mesmo tempo ser fiéis Àquilo que ele inspira Através da ação do seu espírito Em nosso coração É a palavra de vida eterna